Oi pessoal, tudo bem? Nessa paciente, ela já está anestesiada, nós vamos realizar a reenomodelação com preenchimento de ácido hialurônico, pra corrigir irregularidades do dorso, dar uma empenadinha nesse nariz, deixar bem metidinha, bem linda do jeito que ela merece. Então vamos lá, fica nesse vídeo e acompanha de partinho. Um dia precisa mesmo a volumização, então você vai bater antes de injetar, você vai só introduzir bem no osso, pode ir. Tem que jogar na bolsa, né? Agora você vai colocar na bolsa. Tá vendo que ele é bem durinho, né? Aí, um, solta. Ó, o que eu gosto de fazer é, eu trago o tecido um pouquinho pra cima, tá? Então você pode continuar ali, coloca só mais um pouquinho. Volta ali no osso, traz o tecido só um pouquinho pra cima, ó, pode injetar de novo. Aspira. Agora, a gente vai aqui pra baixo. A gente vai trocar, vamos colocar lá. Vamos fazer uma marcação aqui, tá? Pode ir lá. Você vai lá na palizinha. É isso, tá? É isso que eu quero. Um vídeo, um vídeo, um pouquinho pra gente tocar o tecido, assim, junto. Aí, tá? Vamos fazer uma marcação aqui, um pouco mais rápido. Olha que narizito. E aí, você vem aqui, pega esse restinho aqui, ó. Vai ali naquele lá e coloca um pouquinho só. E aí, vai ali naquele lá e coloca um pouquinho só. E aí, vai ali naquele lá e coloca. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.